Sorvete de morango Tem outro aqui para fazer E eu arranquei do cacho de banana Olha as bananas como já estavam gordas Gordas, gordas, gordas Não sei se vocês conseguem ver, mas ela está gorda E eu achando que ela estivesse mais ou menos Mas está gorda demais E é bastante banana Eu cortei só o cacho Tem que bater por 10 minutos Até crescer bastante Aí dá dois potes Dois potes de 2 litros Dá 4 litros Ó, deu Deu, olha Quatro potes Dois de cada um Dá 4 litros 4 litros de sorvete Olha, dois Dois de De uva E dois de morango Olha, deu quatro Um pote daqueles Batido 10 minutos Dá dois potes Ó Então amigos Até o próximo vídeo Beijo a todos Beijo a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.